Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Sabe o que eu tava fazendo agora mesmo? Eu tava usando o chat GPT pra encurtar um texto que eu escrevi pra uma matéria do meu curso aqui na Cruzeiro do Sul Virtual. Eu tô sem saber onde é que eu estou. Pera, você tá achando estranho? Mas saiba que não tem nada de errado nisso, meu amor. Aliás, hoje eu vou aproveitar esse vídeo pra passar ferramentas de inteligência artificial que podem servir como parceiras nas horas de estudar, pesquisar e até mesmo escrever um material próprio. Mas é claro que existe uma maneira ética e correta de usar cada uma dessas ferramentas, né? Então já clica no botão de se inscrever, ativa o sininho e vem comigo que eu preparei um conteúdo bacana pra quem quer utilizar tudo da forma correta. A primeira e mais popular e que possivelmente você conhece e já usou é o chat GPT. Embora quando tenha surgido muito se especulou sobre como a ferramenta poderia ser prejudicial para a produção de conteúdo original, pra quem busca aliar a inteligência artificial com a capacidade humana é uma ótima ferramenta, ó. Ao invés de você pedir pro chat GPT escrever um artigo, livro ou substituir por completo a sua criatividade, use ele pra somar. Como assim? Tô entendendo nada. Com ele é possível tirar dúvidas sobre matérias acadêmicas, simular provas pra treinar, elaborar resumos pra estudar com mais precisão e até mesmo corrigir textos de sua própria autoria, meu amor. Como o chat GPT é alimentado por conversas anteriores, cada dia mais ele tá munido de informações que podem curtar o seu caminho pras respostas que procura. Isso é muito legal, né? Aham, claro. Eu acho. Mas eu acho que as próximas dicas vão ser ainda mais inéditas. Você sabia que agora existe uma plataforma que consegue analisar um arquivo PDF em poucos segundos e te responder qualquer coisa sobre alguma informação inserida naquele texto? Pois é. Esse é o chat PDF. Após subir um arquivo em PDF nele, você pode encontrar informações precisas sobre o texto completo, sendo um ótimo aliado pra quem precisa ganhar tempo. Ainda é possível pedir pra Inteligência Artificial elaborar as principais perguntas que poderiam vir em cima daquele artigo, livro ou texto científico. Ótimo pra quem tá prestando concurso vestibular ou estudando pra uma prova de faculdade, por exemplo. Falando em artigo científico, existe uma ótima ferramenta que permite encontrar uma espécie de consenso ou opinião geral sobre algum assunto. E é o consenso. Sério? Como o próprio nome sugere, ele é voltado pra dar um norte do que é a opinião da maioria da comunidade acadêmica e científica em um determinado assunto. A ferramenta, ela só funciona em inglês. O que pode ser um fator ilimitante, mas calma. Existem inúmeras vantagens. É possível conferir quantas vezes algum artigo foi usado com base em publicações de outras pessoas ao redor do mundo, por exemplo. Que é uma ótima forma de filtrar a originalidade do seu material. Não é mesmo! Essa foi de ouro, hein? Já deixa o seu like aí pra valorizar. Aí, depois que você se munir de todo o embasamento necessário pra escrever o seu próprio artigo ou texto, chegou a hora de usar outra plataforma pra te ajudar. Assim como o ChatGPT, o Trinca é uma ótima maneira de organizar melhor as ideias e escolher melhor a forma de se expressar. Mas ele oferece um diferencial com relação ao ChatGPT. Ele é criado exclusivamente pra redações acadêmicas e técnicas, possuindo mais recursos de verificação gramatical e ortográfica. Você consegue, inclusive, ajustar o tom e a abordagem do trabalho, fazendo com que a ferramenta te guie para a entrega de uma redação ao texto mais certeiro. Outros pontos fortes da plataforma são o verificador de plágio, verificador de citações e descobertas de periódicos. Muito massa, né? E aí? Anotou todas as dicas? E o mais importante, percebeu que é possível usar inteligências artificiais como uma ferramenta útil de forma ética e correta? Você já sabe, né? O importante é ficar ligado nas inovações e avanços tecnológicos, com bom senso e encontrando a melhor forma de evoluir junto. Sempre revisando conteúdo em fontes confiáveis para evitar plágios. Faltou alguma inteligência artificial poderosa nessa lista? Deixa aqui nos comentários para eu ver também. E, ó, não esquece de curtir, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque tudo isso ajuda demais. Um beijo. Fui! E aí? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.